Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Linha de Aposta aqui no YouTube. Eu sou o Guedes e eu trago para vocês nessa série de vídeos todas as probabilidades justas da NHL para o dia de hoje. Claro, eu também compartilho com vocês quais foram as entradas que eu fiz todos os dias. Esse vídeo vai ao ar todo dia pela manhã e tem por objetivo trazer para vocês, compartilhar com vocês a nossa forma de trabalhar, a nossa metodologia de trabalho na NHL. Aproveita, se inscreve no canal, deixa já o teu like, ativa a notificação, o sininho para não perder nenhum conteúdo da gente aqui no YouTube. Comenta aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, traz ele aqui para conhecer também o nosso trabalho. Tranquilo? Hoje, 10 de março de 2022. Vamos lá para mais um vídeo para a NHL. Então, pessoal, estamos aqui na tela do nosso modelo preditivo, o espelho do nosso modelo preditivo. Vamos para um pequeno resumo aqui do nosso modelo até o presente momento. Nós temos aqui 192 apostas, hoje nós já passaremos a aposta de número 200. Temos aqui um profit de 7,66 unidades, um yield de 3,17, uma CLV média de 3,76, uma CLV média retirando o Juicy de 2,24%, levando em consideração as odds da Pinnacle, claro, as odds de fechamento da Pinnacle, e uma BDLine de 73,80%, beleza? Hoje nós temos 13 eventos, se eu não me engano, vai ser muito evento e vai ser uma carrada aí de entradas também. Nosso primeiro evento para hoje, analisado, é entre Chicago Blackhawks e Boston Bruins. Nesse evento nós não faremos nada, certo? Está muito próximo do que é justo, segundo o nosso modelo aqui. Nós temos 3,53 e 1,39 respectivamente. E as books em que nós trabalhamos, as melhores opções são 3,45 para o Chicago Blackhawks e 1,40 do lado do Boston Bruins. Esse 1,40 comparado a esse 1,39 não dá nem o Juicy. Então, não vamos fazer nada. No mercado de goals também, tudo muito justo. Nosso modelo diz que o correto seria uma linha de 6 goals e as books estão nos oferecendo como linha principal 5,5. Não faremos nada. Segundo evento da noite, analisado, é entre Vegas Golden e Buffalo Sabres. Aqui nós teremos duas entradas, meus amigos. Primeira entrada aqui vai ser no mercado de Azen Handicap. Vamos lá. Aqui nós temos o Vegas Golden com uma odd justa de 1,92, segundo o nosso modelo. E o Buffalo Sabres de 2,9. Lá na 1xbet nós encontramos esse Buffalo Sabres a 2,93. Isso daqui é valor. Contudo, para fugir um pouco dessa variância, como você já está ciente, nós passamos a trabalhar com o Azen Handicap, nesses casos aqui. E nós vamos buscar o Buffalo Sabres com Azen Handicap mais 1, ok? Na pínico pagando 2, certo, pessoal? Pagando 2. Vamos colocar a stake de 1 unidade com odds mínima de 1,80. Então, nossa primeira entrada para este jogo é Buffalo Sabres Azen Handicap mais 1 com odds 2 na pínico. E uma odds mínima de 1,70. Segunda entrada para este jogo vai ser aí no mercado de gols. O modelo diz que o justo para este evento seriam 5 gols e as books estão nos oferecendo 6,5 gols como linha principal. Então, nós vamos apanhar esse Ander 6,5 a 1,83 na B-Win com 1 unidade e odds mínima de 1,80. Tranquilo? Está aí nossas duas primeiras entradas. Nosso terceiro evento de hoje é entre Colorado Avalanche e Calroline Hurricanes, onde também está tudo muito próximo do que seria justo e nós não faremos nada. Mercado de ML e mercado de vencedor, nós temos 1,82 e 2,22 respectivamente. E nas books nós temos aqui 1,97 para o Colorado e 2,22 para o Calroline Hurricanes. Talvez um 2,5 aqui seria valor do lado do Colorado. Ficou aqui dentro da margem de segurança, nós não faremos nada. Totais para este evento, segundo o nosso modelo justo, seria 6 e é justamente o que as books estão nos oferecendo, 6. Então, não faremos nada nesse evento. Quarto evento da noite é entre Minnesota Wild e Detroit Red Wings. Beleza? Vamos aqui trabalhar do lado do Minnesota em uma entrada nesse evento. Por quê? Segundo o nosso modelo, o Minnesota é amplamente favorito. A odds justa para o Minnesota é 1,19. E na 1xbet nós conseguimos aqui registrar em uma odds de 1,54. 1,54, pessoal. Então, é a nossa primeira entrada com 2 unidades. Beleza? Vamos dar aqui uma esticada nessa stake e vamos apanhar 2 unidades. Minnesota Wild para vencer a 1,54 na 1xbet com 2 unidades e odds mínimas de 1,50. Segunda entrada para este evento é no mercado de gols. Nosso modelo preditivo diz que o correto para este evento é uma linha de 9 gols. Um jogo bem over. E as books estão nos oferecendo como linha principal essa linha de 6,5 gols. Então, nós vamos registrar mais uma entrada nesse evento. Over 6,5 gols a 1,89 na Pinnacle. Beleza? Com uma unidade e odds mínimas de 1,80. Tranquilo? Vamos agora para o nosso quinto evento, certo? Da noite. Quinto evento analisado é entre Philadelphia Flyers e Florida Panthers. Onde nós temos para o Philadelphia Flyers uma odds justa de 6,5 e para o Florida Panthers uma odds justa de 1,20. Lá na 1xbet nós vamos encontrar valor do lado do Florida utilizando aqui o mercado de Asia Handicap. Beleza? Então, nós vamos também fugir dessa odds baixa aqui e vamos buscar o Asia Handicap. Qual é a entrada? Florida Panthers a Asia Handicap menos 1,5. Florida Panthers menos 1,5 a 1,80, certo? Na Pinnacle, pessoal. Com uma stake de 1,5 unidades e odds mínimas de 1,72. Asia Handicap menos 1,5 para o Florida Panthers a 1,80 na Pinnacle com uma unidade e 1,5. Tranquilo? O mercado de gols aqui é um pequeno valor do lado do over, mas se fosse uma linha de 6 gols nós pegaríamos. 6,5 nós vamos deixar passar. Beleza? Sexto evento analisado da noite em que Winnipeg Jets e New Jersey, tranquilo? O Winnipeg Jets e New Jersey. Nós temos para o Winnipeg 2,82 como justo e a melhor opção que nós encontramos foi na Pinnacle pagando 1,85. E para o New Jersey nós temos uma odd justa de 1,55 e na 1xbet nós temos oferecendo 2,11. Beleza, pessoal? Aqui o nosso modelo vem de forma contrária ao mercado, certo? Aqui o nosso modelo informa que o New Jersey é o favorito para esse evento e o mercado está colocando ele como underdog. Um underdog quase que empatado com o Winnipeg, mas underdog com essa odd de 2,11. E nós vamos apanhar, certo? Nossa entrada para esse evento é New Jersey para vencer a 2,11 na 1xbet com uma unidade e 1,5 com stake e odds mínima de 1,74. Esse tipo de comportamento do modelo provavelmente seja por conta das escalações. O mercado deve ter alguma informação acerca da escalação que o nosso modelo não abraça, não segue essa informação. A gente prefere pegar essas odds um pouco mais ajustadas logo cedo do que esperar informações fidedignas das escalações. Mas isso daqui com o passar do tempo, com o volume, é esse tipo de provável erro que possa acontecer. Caso o mercado esteja certo, ele é embolido pelo volume e não faz nem cócegas, tranquilo? E também corre o risco de o mercado estar errado e o nosso modelo é esse sobressair e pegar uma odds de muito valor, tranquilo? Então, Winnipeg Jets e New Jersey Davos, nós vamos fazer uma entrada no New Jersey para vencer a 2,11 registrada na 1xbet com uma unidade e meia e odds mínima de 1,74. Sétimo evento da noite, pessoal, é entre Seattle Kraken e Ottawa. Aqui nós vamos trabalhar, certo, do lado do Ottawa. O Seattle Kraken, segundo o nosso modelo, tem uma odds justa de 2,73 e o Ottawa 1,58. Lá na 1xbet, estão oferecendo 1,79 para o Ottawa vencer. E aqui nós vamos colocar uma unidade nesse mercado. O Ottawa Senado para vencer a 1,79 na 1xbet com uma unidade e odds mínimas de 1,70. O mercado de gols aqui é bem justo, 5 gols seriam justos, segundo o nosso modelo. E as gols, estamos oferecendo 5,5. Então, seguimos sem fazer nada. Oitavo evento da noite, entre Arizona, Coyotes e Toronto, tranquilo? Aqui nós temos, segundo o nosso modelo, uma odds justa de 2,43 para o Arizona e para o Toronto 1,70. O Arizona, segundo o mercado, é um underdog, muito, muito underdog mesmo. Um baita zero para esse evento. Pois eles estão oferecendo lá um xbet 4,60 para a vitória do Arizona. Isso daqui é valor, evidente. Contudo, nós vamos buscar lá no mercado de Asia Handicap. E nós vamos registrar a aposta Arizona Coyotes, mais 2,5 no mercado de Asia Handicap, com uma odds de 1,93 na 1xbet. Então, a primeira entrada para esse evento é Arizona Coyotes, a 2, Arizona Coyotes, Asia Handicap, mais 2,5. Ou seja, o Arizona pode perder por 2 gols, que nossa aposta ainda é vitoriosa, a 1,93. Nós vamos injetar aqui 2 unidades como stake e odds mínimas de 1,81. Tranquilo? Segundo o mercado que nós vamos trabalhar nesse evento, essa noite, é o mercado de gols. O modelo está dizendo que o justo aqui seria 9,5 gols, um jogo bem over, né? E as bolsas estão nos oferecendo 6,5. Então, nós vamos trabalhar aqui esse over 6,5. A 1,83 na 8,88 esportes, com uma unidade e odds mínimas de 1,80. Lembrando aí que a 1,88, desculpe, que a 8,88 esportes tem aqui o nosso link para você se cadastrar e ter mais essa opção aí de book para trabalhar. Beleza? Nono evento da noite é entre Columbus e New York Islanders. Aqui nós vamos trabalhar, pessoal, nos dois mercados. Tanto no mercado de vencedor como no mercado de gols. Beleza? Primeiro mercado é trabalhar mercado de vencedor. Nós vamos pegar aqui esse New York Islanders para vencer. Segundo o nosso modelo, 1,46 é a odds justa para esse evento ocorrer. E a 1xbet está nos oferecendo 1,67. Isso daqui é valor e nós vamos pegar com uma unidade. New York Islanders para vencer a 1,67 na 1xbet, com uma unidade e odds mínimas de 1,55. E o segundo mercado que nós trabalharemos é o mercado de gols. O nosso modelo diz que o justo seriam 8 gols para esse evento e o Aves Books, né? O mercado está colocando como linha principal aí os 5,5 gols. Logo, nós vamos pegar também na 8,88 esportes. Houve 5,5 a 1,83 com uma unidade e odds mínimas aí de 1,80. Tranquilo? Décimo evento da noite, turma, é entre Ducks e Nashville e Predators. Aqui nós vamos trabalhar também nos dois mercados, ok? Carrada aí de entradas para hoje. Volume aí para quem gosta. Odds aqui, pessoal, odds justa de 4,98 e 1,25 respectivamente, beleza? Para o Ducks e o Nashville. Aqui na 1xbet nós concluímos 2,72 sendo oferecido para a vitória do Ducks e 1,56 sendo oferecido para a vitória do Nashville. E esse 1,56 é valor. Nós vamos pegar aí Nashville e Predators para vencer a 1,56 com uma unidade e meia como stake e odds mínimas de 1,50. Outro mercado que nós vamos trabalhar, pessoal, é o mercado de totais, beleza? Total justo para esse evento é 7 gols e as Bucks estão nos oferecendo 5,5. Tranquilo? Aqui, pessoal, apareceu, deu um errozinho, mas nós vamos resistir ao over 5,5 a 1,84 na Pinnacle. Over 5,5 gols a 1,84 na Pinnacle com odds mínimas de 1,80 e stake de 1 unidade, beleza? Pessoal, o nosso 11º evento da noite é entre New York Rangers e St. Louis Blues, onde nós temos aí as odds justas de 2,75 e 1,57 respectivamente. Lá na Pinnacle estão oferecendo 1,84 para a vitória do St. Louis Blues. Então isso aqui é valor e nós vamos apanhar. St. Louis Blues a 1,84 na Pinnacle, beleza? Mercado de ML, St. Louis Blues para vencer a 1,84 registrado na Pinnacle com 1 unidade como stake e odds mínimas de 1,73. Mercado de gols, tudo justo. Nosso modelo disse que o correto é 5,5 e é justamente o que as Bucks estão nos oferecendo. 12º evento da noite é entre Tampa Bay e Calgary Flames. Aqui nós não faremos nada, está tudo muito próximo do que seria justo. Segundo o nosso modelo, a odds justa para o Tampa Bay é 2,05 e as Bucks estão nos oferecendo como melhor opção 1,91. E o Calgary Flames com o justo nós temos 1,96 e a Pinnacle está nos oferecendo 2,9. Talvez um 2,25 ali seria valor. Eu acredito que não chegue nisso, então nós não faremos nada. Da mesma forma o mercado de gols, onde o justo são 7 gols. O justo é 7 gols, né? E o total da Bucks é 6 gols. Então nós não vamos fazer nada. 13º evento de hoje para encerrar essa maratona, eles são os E-Sharks e Los Angeles Kings. Aqui nós vamos trabalhar do lado do Los Angeles Kings, time da casa. Por quê? Segundo o nosso modelo, o Los Angeles Kings tem uma odds justa de 1,17. O justo para este evento é 1,17. E a 1xbet está nos oferecendo 1,53. Beleza, pessoal? Na vitória do Los Angeles Kings. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar Los Angeles Kings para vencer a 1,53 na 1xbet. Com stake de 2 unidades e odds mínima de 1,50. Tranquilo? Mercado de gols, nada a fazer. Total justo seriam 6 gols. E o total que a Bucks está nos oferecendo é 5,5. Beleza? Pessoal, é isso. Muitas entradas, todas as entradas vão estar descritas aqui na descrição do vídeo no YouTube. São três eventos, não teria como ser diferente. Então vamos para cima, não tem nenhum problema. Quantidade não é sinônimo de falta de qualidade. Vamos aí colocar o nosso investimento e esperar que o Mais é ver seja extraído e aí a lucratividade possa aparecer. Tranquilo? Repito, deixe seus comentários aí sobre o nosso vídeo, sobre essa série. Se inscreve no canal. Chama novos amigos aí para conhecer também o nosso trabalho. E é isso. Amanhã nós voltamos com novas análises para os mercados da NHL. E qualquer coisa nós estamos por aqui. Um abraço. E até a próxima.